Olá, uma área degradada é aquela que sofreu algum prejuízo na estrutura. A causa pode ser de natureza física, química ou biológica. De acordo com o Departamento de Florestas do Ministério do Meio Ambiente, em 2012 eram 140 milhões de hectares em áreas de situação de degradação. Terras largadas de qualquer jeito, mal utilizadas. O meio ambiente por inteiro desta semana que começa agora mostra o cenário. As consequências disso e o que pode ser feito para garantir a recuperação. De acordo com dados divulgados em 2012 pelo Ministério do Meio Ambiente, as áreas degradadas no Brasil equivalem ao dobro do território da França. A degradação, conforme revela o governo, é realidade em todos os tipos de vegetação. Mas principalmente onde o homem ocupou há mais tempo. Você vai ver a partir de agora como está o cenário e conhecer uma iniciativa no Distrito Federal que busca solucionar o problema. Rio São Bartolomeu Vivo. Esse é o nome do projeto que funciona para recuperar áreas degradadas da bacia que recebe o mesmo nome. Bacia do Rio São Bartolomeu, Distrito Federal. São cerca de 200 quilômetros que cortam o DF e localidades goianas como Cristalina, Lusíânia e Cidade Ocidental. Nas proximidades da bacia, uma realidade que preocupa os ambientalistas. São áreas que foram desmatadas pelo homem. Muitas sofreram queimadas. A iniciativa conta com a parceria de organizações ambientais não governamentais e instituições públicas. O objetivo é recuperar 500 hectares de áreas que perderam as características naturais ao longo da bacia do Bartolomeu. Sustentabilidade e produtividade. A meta é plantar até o final deste ano um milhão de mudas de espécies nativas do cerrado. Tudo começa no cerrado. O primeiro passo é coletar as sementes de árvores nativas. Elas são tratadas e vão para os centros de recuperação ambiental, que são viveiros como este. Cada um tem capacidade de produzir quase 100 mil mudas por ano. Daqui, elas vão direto para o campo. Tem anjico, derdalheiro, coração de negro, ingá, caroba, pau-formiga, cedro e ipê. O plantio é feito em propriedades próximas a comunidades de baixa renda. Nessa área que a gente está, talvez para ela ser um pouco mais plana, por estar cercada, você já tem o que a gente chama de regeneração natural, que é esse capim, ralinho, alguns arbustos nativos do cerrado. E isso provavelmente levou 10 anos para sair daquele estágio para esse, uma vez que ela foi cercada. Disso aqui para virar uma floresta, são mais 30 anos. E para isso aqui se tornar o que era há 50 anos atrás, quando começou o processo de desmatamento maior aqui nessa região, isso leva muito tempo e leva muito trabalho e é preciso investir muito recurso nisso. Uma variedade de plantas nativas, áreas que pouco a pouco são recuperadas. Em um segundo plano, uma triste realidade. O verde fraco, com perda de solo. Logo se vê o risco de erosão. A gente vê lá, bem ao fundo, uma área que não só está sem árvores, sem vegetação, como ela está com o processo de perder solo também, por meio daquelas erosões, daquelas lâminas que começam a se abrir no solo, que se chama vossoroca. Essa é a última etapa do projeto que teve início em 2010. Já foram plantadas cerca de 600 mudas. E para alcançar a meta de 1 milhão, como foi falado no início da reportagem, é necessária uma força-tarefa. É interessante a gente perceber como as pessoas se esqueceram que todas as áreas verdes eram cobertas por árvores, por florestas. E ao longo dos últimos séculos, não existiu, não existe uma prática de reflorestamento. Se tem como algo muito alternativo ainda, algo como muito inovador. Mas é algo que deveria ter sido feito desde sempre, porque você só tirar, é óbvio que uma hora as consequências vão vir. Então, enchentes, variações do clima. E eu não estou falando de mudanças globais, estou falando de mudanças climáticas locais. É óbvio que a temperatura da cidade vai começar a se tornar cada vez mais insuportável, vai começar a faltar água, a água dos mananciais vai começar a secar, porque durante anos e anos, durante centenas de anos, o ser humano só tira da natureza, só desmata, só retira os recursos naturais. A recuperação da natureza, que nada mais é do que uma recuperação do ambiente para que o homem viva. Bios sólidos, você já ouviu falar nisso? São adubos orgânicos que vêm das estações de tratamento de esgotos. No Distrito Federal, esse material é usado na recuperação de áreas degradadas. Olha só como funciona. É na estação de tratamento de esgoto de Brasília que a transformação começa. Os resíduos que chegam pela tubulação passam por vários processos até se transformarem em lodo de esgoto. É preciso um maquinário reforçado. São produzidas cerca de 400 toneladas por dia. O primeiro passo é retirar o lixo do esgoto que chega à estação. Em seguida, os resíduos sólidos são separados da parte líquida nos tanques. Nessa etapa, o lodo primário vai para o adensador, onde é feito o tratamento para melhorar a qualidade do esgoto. Na sequência, as máquinas fazem a desidratação para solidificar os resíduos. Agora, eles estão prontos para serem usados como adubo, especialmente em áreas degradadas. As bactérias digerem o lodo. Ou seja, elas digerem uma parte da matéria orgânica do lodo para poder melhorar a qualidade dele. Para ser um lodo com menos quantidade de coliformes, com menor quantidade de aumentos. E acaba sendo um lodo com a qualidade melhorada. O lodo funciona como uma espécie de adubo. Ele é um condicionador do solo. Ele oferece condições para a vegetação se estabelecer no solo. No caso, o solo degradado, que a gente utiliza hoje, solo de cascalheira, que é um solo que não tem condições de se recuperar sozinho. Ele perdeu a sua camada fértil. A coordenadora fala das vantagens. O uso do lodo na recuperação da cascalheira, ele resolve dois problemas. Um, a destinação do resíduo, que é um resíduo orgânico, com alta quantidade de nutrientes, principalmente de nitrogênio e fósforo. E o outro é a recuperação do solo, que não teria capacidade se não fosse essa adubação. Então, em vez de investir o custo em adubos químicos, é utilizado o adubo orgânico, que é o adubo da Caesp. É hora de transportar os resíduos. Da estação de tratamento, há uma área de 185 hectares de cerrado, o equivalente a mais de 300 campos de futebol. O local que fica a cinco minutos da área central de Brasília foi algo de desmatamento nas décadas de 50 e 60, época da construção da capital do país. Durante muitos anos, a terra era usada em obras da cidade. Dos 185 hectares, apenas cinco foram preservados. Servidores públicos do Distrito Federal e o pessoal do Exército fazem a recuperação do local, com o plantio de mudas do cerrado. Essa área em particular, ela foi alvo dessa degradação na década de 50 e 60, por ocasião da construção do Distrito Federal. E só veio para nós em 2006. A partir daí, nós procuramos tomar algumas medidas no sentido de buscar essa recuperação, essa restauração da área como um todo. Nós temos uma tradição dentro das nossas áreas de preservação, de manutenção do potencial ambiental, e tudo focado num paradigma que hoje nós conhecemos como sustentabilidade. Então, essa é a razão. A gente recupera, mantém as atividades militares, exatamente para que a sustentabilidade fique bastante caracterizada. O trabalho é feito em equipe. O lodo de esgoto é utilizado exclusivamente para a recuperação da área. As máquinas misturam o adubo à terra. O projeto começou há quase dois anos. Foram plantadas 265 mil mudas, provenientes todas do bioma cerrado. Todas devem ser nativas, em cumprimento à legislação distrital. A gente trabalha, também em cumprimento a essa legislação, com no mínimo 30 espécies do cerrado. Há uma variedade de nativas frutíferas e nativas não frutíferas. A maior característica do cerrado é ter um solo que compacta facilmente, por ser uma área de latossolo. Então, deve-se fazer, é interessante se colocar o biosólido, que aumenta o nível de matéria orgânica do solo, para facilitar o plantio das mudas e a recuperação da área. E o que esperar do futuro? Será que o lodo do esgoto poderá ser útil para outras atividades? No futuro, a KS pretende dar uma destinação mais nobre ainda, tratando o lodo do esgoto com outras tecnologias, para transformá-lo na classe A, que é a classe que vai poder ser destinada à agricultura. E no próximo bloco, um bate-papo sobre áreas degradadas, com o engenheiro florestal Cláudio Jacinto e com o advogado ambientalista Tiago Santana de Lacerda. É só um instante. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. O tema desta semana é área degradada. Para falar sobre este assunto, estão no estúdio Cláudio Jacinto, ele que é engenheiro florestal e fundador da ONG Ipoema. E também o advogado ambientalista, que é secretário-geral da Comissão de Direito Ambiental da OABDF, Tiago Santana de Lacerda. Aos dois, muito obrigada por estarem aqui no programa Meio Ambiente por Inteiro. Obrigado. Obrigado. Então, vamos começar falando um pouquinho, Cláudio, da Ipoema. O que é Ipoema nessa questão de área degradada? Como é que ela age nesse assunto? Bom, o Ipoema é uma ONG, uma associação de serviços lucrativos. Então, o que significa isso? A gente atua no terceiro setor. Como é que é a base do funcionamento do terceiro setor? A gente capta financiamentos, patrocínios, para atuar onde o beneficiário não bancaria aquele serviço, aquela atividade. Então, hoje a gente está envolvido em alguns projetos que atuam na recuperação de áreas degradadas junto a agricultores familiares. A gente tem hoje um projeto chamado Rio São Bartolomeu Vivo e um outro projeto que se chama Águas do Cerrado. E nesses projetos a gente tem plantado desde 2010. Hoje a gente já plantou 230 mil mudas do Cerrado e atuamos em 95 hectares. E no momento nós estamos em expansão dessa atividade e estamos começando a atuação também da manutenção desses plantios, que é uma coisa muito importante. Eu tenho trabalhado conceitualmente com a ideia de que o plantio para recuperação de áreas ele leva no mínimo dois anos. O conceito ainda é plantio e manutenção, mas na verdade o ideal é a gente entender que o processo de plantio leva dois anos, porque não adianta a gente largar a muda lá no campo e ficar esperando ela crescer, porque essas áreas degradadas elas demandam muito cuidado com essa muda, porque se a gente larga aquela muda o mato vai crescer de volta, o gado normalmente, essas áreas estão muito associadas a gado, vão entrar e vão comer aquelas mudas. Então, tem toda uma questão de manutenção dessas áreas. Ou seja, nesses dois anos não é só plantar, não é só recuperar e garantir que o que está ali vai ficar daqui a tantos anos do jeito que era antes. É manter aquilo ali durante dois anos. Exatamente. Fazendo roçada de capim, prevenindo fogo, replantando, porque é natural. São criancinhas que a gente leva para o campo e nem sempre elas vingam. Elas chegam precisando de alguns cuidados. Então, a gente dá esses cuidados para elas. Fala um pouco sobre essas mudas que você trouxe aqui para o meu ambiente inteiro. Eu trouxe aqui só a título de exemplo mesmo, né? Essa é uma saboneteira e aquela ali, um pau-formiga, são espécies de crescimento rápido. A gente, no Ipoema, trabalha com um plantio que é um pouquinho mais avançado do ponto de vista técnico para recuperação de área degradada, no sentido de que a gente leva outras questões em consideração, além da quantidade de árvores. A gente diversifica, a gente intensifica, ou seja, adensa o plantio, a gente usa adubação orgânica, porque, na verdade, a gente entende esse trabalho dentro de um conceito de sustentabilidade maior. Então, não adianta eu fazer uma recuperação de uma área degradada usando monocultura com adubação química. É um trabalho que seria incompleto. Então, a gente prima por essas espécies que têm resistência, desenvolvimento rápido para facilitar o trabalho. Doutor Tiago, área degradada na questão legal. A Constituição traz isso no artigo destinado ao meio ambiente. O que que fala? Sim, sim. A Constituição Federal de 88 foi a primeira Constituição, dentre todas as nossas até hoje, que tratou especificamente desse assunto. Primeiramente, ela trouxe a constitucionalização da proteção ambiental, o que nunca havia sido trazido por uma Constituição do Brasil. A recuperação de uma área degradada é colocada como uma restituição de um ecossistema ou, então, de uma população silvestre que foi modificada o seu estado coante, o seu estado original. Ou seja, a nossa Constituição também prevê essa situação. Agora, a lei que institui o sistema de unidades de conservação fala em restauração e recuperação. Duas coisas que parecem parecidas, parecem que são iguais, na verdade. São diferentes de que forma? É um pequeno detalhe para colocar essa diferença, mas, sim, existe uma diferença. A restauração quer dizer a restituição de um ecossistema para o seu estado anterior, para o seu estado original. Ou seja, vai haver ali a restauração da área degradada e como era anteriormente aquela área degradada. O que estava plantado ali? Qual era a floresta que estava ali? Isso daí tem que ser recuperado através da restauração. Já através da recuperação, é a restituição também do ecossistema, mas ele vai ser diverso do seu estado a cor, seu estado original. Ele pode ser, era uma floresta relacionada à Mata Atlântica que estava ali, então, a gente vai poder trazer outras plantas nativas de outros lugares. Claudio, lá na Ipoema, qual é o trabalho que vocês fazem? Vocês recuperam, vocês restauram, vocês fazem as duas coisas? Tecnicamente, a gente tem capacidade e habilidade de fazer as duas, mas a gente acaba fazendo, por opção, tanto nossa quanto, geralmente, dos patrocinadores, a recuperação. Por quê? Porque, na verdade, dentro do conceito, que eu não sei, confesso que eu não sei de onde veio o primeiro, do jurídico, mas, tecnicamente, a gente usa também esses dois conceitos. Quando a gente fala de pertencimento, de criar interesse do dono da terra, seja um agricultor familiar, seja um fazendeiro, é interessante a gente incluir espécies, espécies alimentares, espécies ornamentais, espécies de interesse econômico, que nem sempre compõem aquela vegetação original. Então, essa é uma estratégia de que a gente traga o produtor rural para junto da ideia de recuperação. Deixa de ser aquela coisa que está lá, distante a natureza. Não, aquilo tem um interesse e um retorno, muitas vezes, direto para mim. Então, a gente acaba atuando com recuperação. E, quando vocês chegam ao local, que encontram aquela área totalmente degradada, o que vocês encontram? Como é que é, assim, visualmente, aquele cenário ali de uma terra que era produtiva? Como é que vocês encontram? Bom, a gente acaba encontrando de tudo. O padrão mais comum é uma área dominada pelo mato, a braquiária, que é esse capim mais conhecido, mais invasor que a gente tem aqui. E, onde tem aquele capim crescendo, muito pouca coisa consegue nascer embaixo dele. E, na verdade, por que tem aquele capim ali? Porque ele tem a capacidade biológica de se desenvolver naquele lugar. Então, uma área degradada significa o quê? Foi exposta a fogo, foi exposta a chuva, então o solo compactou, passou-se máquina, né? Entrou animais. Então, um solo duro, compactado, sem nutrientes. Os nutrientes já lixiviaram. Muitas vezes, contaminada, né? Se o que havia anteriormente era uma produção agrícola à base de defensivos, né? De venenos, aquele solo está envenenado. Então, é uma situação bem complicada. E, muitas vezes, a gente encontra casos de desolação, como o da foto. No plasma, a gente vê, né? Essa foto. Explica um pouquinho a foto para a gente. Então, numa situação como dessa foto, realmente é uma área de muito difícil recuperação. Ali precisa mais de uma intervenção para evitar desmoronamento do que até recuperação de plantio propriamente dita, né? Pela inclinação desse morro, né? Então, muitas vezes, a gente chega numa situação onde não existe mais solo. O solo, ele foi todo lixiviado, a gente só tem rocha. Como é que a gente vai plantar na rocha, né? Então, muitas vezes, a gente encontra uma situação de cascalho, de rocha, de solo, realmente muito degradado. Degradação de áreas é um assunto que chega ao judiciário. E como é que a justiça tem agido nesse sentido de garantir o que diz a Constituição, né? A preservação do meio ambiente. A principal questão em cima desse tema é a responsabilidade civil. A responsabilidade civil ambiental é muito tratada no judiciário. E como seria ela? Quem causa prejuízo ou quem causa dano ao ambiente, não importando, nesse caso, se é uma pessoa ou se é uma empresa, e também, independentemente de culpa, ela é obrigada a ressarcir todo tipo de prejuízo, todo tipo de dano. E foi feito o que é mais comum, né? Hoje em dia, temos os rios e temos as matas ciliares. Todo tipo de degradação, como exemplo, de um fazendeiro de uma mata ciliar, ele é obrigado a restaurar isso daí. Isso é uma responsabilidade que ele tem. Uma questão delicada, doutor Tiago. A questão de compensar, né, Cláudia? Você que mexe com isso. A área está degradada, ONGs e Poema fazem um trabalho e outras instituições de recuperar aquilo ali, de restaurar aquilo ali. Mas, assim, e o prejuízo? O senhor falou em responsabilidade. Como é que eu posso responsabilizar, punir no bolso? Dá para mensurar isso? O judiciário consegue mensurar esse prejuízo? Essa questão da mensuração também, ela é muito complexa, por causa que isso vai variar de caso a caso. Como esse meu exemplo anterior, uma restauração de uma mata ciliar de um rio, ela pode ser calculada por um técnico. Um técnico vai lá, ele faz uma perícia, ele analisa e ele fala, ó, para a gente fazer um reflorestamento de tudo isso daqui, nós vamos ter que gastar quanto? Nós vamos ter que gastar determinada quantia. Porque a gente vai ter, nós vamos ter que comprar árvores, mudas da região, vamos ter que recuperar toda essa vegetação nativa original. Então, isso vai custar tanto. Ok, nesse ponto existe essa mensuração e a gente pode quantificar isso. Agora, é muito difícil você quantificar, por exemplo, a extinção de uma espécie animal. O que vale essa espécie animal para o meio ambiente e para todo um país? Essa é uma questão que o judiciário ainda não conseguiu concretizar ainda. Cláudio, e a questão, o doutor Tiago falou da questão da mensuração na justiça, né? E para vocês que estão ali vendo a realidade bem de perto, né? Como é que é ver uma área totalmente destruída, você fazer aquele trabalho e nem sempre conseguir trazer, ter de volta como era antes? Bom, o fazer acaba motivando a gente, né? Mas o motivo de estar fazendo nos deixa um tanto triste, né? Porque, na verdade, é resultado de uma ocupação humana equivocada. Então, o que faz, o que causa essa degradação? E nós que somos o Instituto de Pernacultura, a gente vai muito nessa questão. Então, plantar muda é um paliativo, é um remédio, né? Mas a gente tenta descobrir por que tivemos essa doença, né? Usando a analogia. Então, todas essas estratégias, esses mecanismos, seja no judiciário, né? E as suas interfaces com a economia, são, na verdade, tentativas do ser humano resolver o problema que ele próprio criou. E o que a gente pretende? Parar de criar esses problemas. Então, existe forma da gente produzir comida sem precisar degradar. Existe forma da gente criar animais sem precisar degradar. Existe forma da gente construir até cidades sem precisar de tanta degradação. Então, é por aí que a gente atua um pouco. Então, a gente se sente bem, se sente motivado por estar recuperando, mas o trabalho que mais nos motiva é antecipar isso, para que a gente não tenha novas áreas degradadas. Então, que a gente recupere as que foram degradadas e que deixem de degradar. Isso não significa interromper desenvolvimento, não significa que as pessoas que estão sem casa vão ficar sem casa, não significa que as pessoas que estão sem emprego vão ficar sem emprego, nada disso. Existe uma forma de fazer, que não é exatamente uma, né? Não é um passo a passo, mas existe um jeito de pensar essas soluções diferentes. E onde vocês agem? A produção ocorre depois tranquilamente? É possível resgatar isso? Sim, isso é bem possível. Principalmente quando a gente pode usar um tipo de técnica específica, que nós chamamos de agrofloresta. Então, o agro no sentido de cultivo e a floresta no sentido de vegetação original. Essa é uma técnica fundamental para o nosso trabalho. Como é que é? A gente mescla as espécies de interesse econômico e alimentares, normalmente, junto com as áreas, com as plantas que vão ser plantadas simplesmente para permanecer ali no local. Então, com isso, eu consigo ter retorno econômico, ter participação do proprietário, da família, do agricultor familiar. E eu consigo mostrar que a questão ambiental, ela não é simplesmente uma coisa distante, de vou cuidar porque estão me dizendo por aí que é importante cuidar da natureza. Não, eu percebo no bolso, na barriga, porque eu acabo me alimentando do alimento mais saudável, né? E na qualidade de vida, de que isso é uma ação interessante. Ok. Aos dois, muito obrigada por aceitar o convite do Meio Ambiente por Inteiro. Obrigado. Eu que agradeço. E o programa fica por aqui. Se você quiser rever algum tema, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você pode sugerir um assunto para o nosso programa, já sabe. Basta mandar um e-mail para meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. Na próxima semana a gente tem um novo encontro marcado e, claro, eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho